Meu coração está em pedaços, muda minha história, muda minha história Como tu mudaste a história de Davi, como tu mudaste a história de Jovem Muda minha vida, muda minha história, eu te recebo Eu nasci pra te adorar, não importa a situação Meu Senhor, o que eu te peço, muda minha história Como tu mudaste a história de Davi, como tu mudaste a história de Jovem Muda minha vida, muda minha história, eu te recebo Eu nasci pra te adorar, não importa a situação Meu Senhor, o que eu te peço, muda minha história Muda minha história Peça pro Senhor mudar a sua história nessa noite Ele está mudando a tua história, aleluia Aquele caso impossível, muda Senhor Muda minha história nessa noite Muda Senhor, muda o impulso da minha história Oh, aleluia Oh, aleluia Tu mudaste a história de Davi, como tu mudaste a história de Jovem Muda minha vida, muda minha história, eu sou teu cérebro Eu nasci pra te adorar, não importa a situação Meu Senhor, o que eu te peço, muda minha história 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 Muda minha história